O ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, morreu na manhã deste domingo, aos 83 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, desde o Natal, para tratar problemas respiratórios. Filiado ao Cidadania, Amazonino foi governador do Estado por quatro vezes e chegou a disputar as últimas eleições para o cargo em outubro de 2022. Por causa da idade, o político reduziu a agenda de campanha e evitou grandes mobilizações. Amazonino Mendes deixa três filhos se ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento que deverão acontecer na capital do Estado do Amazonas, em Manaus. Agora, meio dia e um minuto, eu só vou fazer uma menção. Uma vez eu conheci o Amazonino na casa dele, inclusive, um amigo em comum, jornalista, que o conhecia bem. E era uma dessas, digamos, podemos chamar enciclopédias da história política brasileira. Fatos e bastidores de tudo que a gente viu, digamos, nos últimos 40 anos na história da vida pública brasileira. O Amazonino que me deu o privilégio de contar muita coisa. Bom, nossos sentimentos à família.